Ó, o Johnny Cássio mandou 1090, um abraço pro Johnny, nosso parceiro. Essa pergunta é boa, viu? Por que que o Gustavo Gomes não é poupado? É genética ou é trabalho? Bela pergunta. Bela pergunta, porque... É trabalho, viu? É trabalho. Olha, é... Não que os outros não trabalhem, pelo amor de Deus, mas... Não, verdade, assim, o... Primeiro, existe uma aceitação, uma aderência muito grande dos atletas aos trabalhos preventivos, né? Mas o Gustavo, ele tem uma situação, ele tem realmente uma parte fisiológica de recuperação muito acelerada, é impressionante, mas ele também, ele já começa já o processo, já... Muitas das vezes a gente chega de viagem e ele... Todo mundo cansado e ele vai pro nosso parque aquático lá fazer a termoterapia, fazer a água gelada, fazer lá água quente, fazer alguma movimentação, isso é impressionante. O que acontece? Não que os outros não façam, fazem também, mas os outros não se sentem tão bem recuperados como ele pra iniciar processos de movimentos que acelerariam ainda mais essa recuperação. E o que a gente percebe pelas avaliações fisiológicas é que ele realmente se encontra mais acelerado em termos de recuperação. Então, acho que é algo genético, mas é principalmente trabalho. E aí ele se mostra apto. Tem um outro detalhe que é a confiança que o Abel tem, a liderança que ele tem sobre a equipe, é o capitão, é o líder, já está há bastante tempo no clube envolvido com os processos identificados. Então, tudo isso conspira pra que haja manutenção. Não vai fugir disso, assim, treinamento desportivo, especificidade e individualidade. Ele tem individualidade, cabe a gente avaliar essas individualidades pra gente montar, ajudar o treinador a montar o coletivo. Eu até separei aqui, no caso do Gomes, mas eu ia falar do Dudu também, que tem sete anos de Palmeiras e teve pouquíssimas lesões musculares. É um cara que tem um físico também privilegiadíssimo. E esse elenco tem alguns jogadores que tem um físico muito privilegiado, né? Zé Rafael, o próprio Rony, que teve uma lesão muscular até pouco tempo, mas ele também se lesiona muito pouco. Então, eu queria te perguntar se é muito trabalho físico dos caras, mas tem também um trabalho importante de vocês que deve também medir e saber segurar os caras, mas também segurar esses caras não deve ser fácil, né? Porque o Dudu, por exemplo, ele deve querer jogar todo jogo, né? É o Fominha, que nem o Abel fala, né? Que às vezes ele tem que segurar e o Abel fala, bom, tem os caras que são muito Fominhas. O Dudu, ele realiza um processo anterior à minha chegada, que hoje a gente estava conversando com o Magu, lá o Marcos que é preparador, né? Numa reunião que a gente fez. Você não vem aqui, viu, Magu? Não foge, não. É, que ele começou por iniciativa, talvez 2016, a realizar um trabalho preventivo antes do treino e aquilo foi sendo aprimorado. O Dudu foi incentivando os jovens atletas, os demais atletas a realizarem esse trabalho e aquilo foi tomando um corpo, um vulto tamanho, né? E o Dudu faz um trabalho preventivo sistemático, né? Ali com o Magu, com o Thiago Maldonado, já há bastante tempo. Obviamente que o Dudu é um atleta também privilegiado geneticamente, mas também tem muito trabalho. E realmente ele quer jogar todo jogo. Só que a posição dele, né? É uma posição bastante exigente, né? Porque, pô, é impressionante o que o Dudu faz no jogo. Pô, às vezes baixa para marcar lateral, pô, recebe a bola um pouco mais baixo do que poderia estar mais à frente, né? Então, é uma distância longa que ele tem que percorrer. E o Abel, sempre pensando no próximo jogo, muitas das vezes faz substituições para poder ir pensando preventivamente em preservá-lo para ele estar apto, né? Mas o Dudu quer jogar. E o Dudu fala com a gente, pô, mas eu poderia jogar mais um pouco, etc, né? Assim, é louvável. E está chegando a uma outra fase, o Palmeiras, né? Desse nível de organização, que a seleção dos atletas são atletas que também tenham essa consciência da necessidade do trabalho preventivo, da consciência coletiva, mas também atletas que têm uma genética favorável, atletas que não têm um histórico de lesão, atletas que têm uma condição de força elevada. Isso permite, porque já está incorporado o modelo de jogo, né? Isso é uma equipe competitiva. Se a gente for analisar até, assim, uma das minhas buscas, né? Falo até bastante lá com o nosso historiador, o Fernando, né? Valor. Se a gente for analisar a evolução do Palmeiras, a primeira academia da década de 60, a segunda década de 70, o modelo de jogo, já era um modelo de jogo um pouco diferente do modelo atual, que era o futebol mais vistoso, um futebol dominante também, mas que você tinha a bola circulava, etc. E você já teve algumas modificações ao longo da história. A gente teve uma equipe marcante, foi equipe bicampeã, com o André Luxemburgo, na era Parmalá. Mas depois, a gente utilizou ali o modelo do futebol força, futebol gaúcho do Filipão, né? Sim, exato. E culminando com uma conquista de Libertadores, depois outros campeonatos brasileiros. Então, essa situação, ela foi sendo modificada, ela foi sendo aprimorada. É um futebol protagonista, porém competitivo. Então, obviamente, que você tem um jogo, muitas das vezes, questionam, ah, o jogo reativo. Não, não é o jogo reativo. O jogo é a melhor maneira que a gente tem para poder vencer os oponentes ou ter soluções positivas para aquele momento. E aí, muitas das vezes, a gente verticaliza o jogo, obviamente. Para isso, a gente precisa ter atletas com a capacidade física para recuperar a bola e atletas de velocidade para atacar o espaço. Em outros momentos, vai ter que ter atletas que tenham a solução técnica, a tomada de decisão para circular a bola, para poder fazer um passe entre linhas, para poder realmente furar um bloqueio mais efetivo adversário. Então, uma equipe protagonista tem que estar preparada para diversas situações. Obviamente, a parte física é uma delas. Fala, Palmeira! Beleza? Curtiu o vídeo? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E ativa o sininho.